aula, nós vamos fazer atividades do nosso livro, das páginas 14 a 17. Nessas atividades, nós vamos estar aí relembrando alguns conteúdos que nós já vimos lá na nossa apostila. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai fazer bacana, vai caprichar na letra, vai ter a resposta completa. E aí, nós vamos começar, então, as nossas atividades lá na página 14. Nessa aula, nós vamos da 14 a 17. Então, organizando o material de vocês, o lápis, a borracha e prestando bastante atenção nas orientações dos exercícios, para que todo mundo consiga fazer dentro do tempo e somente corrigir depois. Caso aconteça de você não conseguir corrigir tudo, ficar faltando alguma coisa, às 16 horas já vai estar lá prontinha a sua atividade, para que você complete o que estiver faltando, ok? Então, nós vamos começar aqui, na página Alexandra Torres, falando sobre um assunto que nós vimos na segunda-feira, o plural de palavras com L ou U. Nós vimos aí algumas regrinhas em relação a esses plurais. E agora, Tia Alessandra, enquanto estiver falando, se tiver alguém que já adiantou em casa, ótimo, vai esperar. E a galerinha que vai fazer agora, já vai começar a responder o exercício, porque ele é muito fácil. E quando eu estiver lendo o exercício, essa galerinha que ainda não fez, vai estar fazendo agora. Diz assim o exercício. Releia a fase a seguir. Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 1.391 crianças. Nós temos três perguntas aí relacionadas a essa frase. Na letra A, está pedindo que você transcreva a palavra que está em destaque. Lembrando que palavra em destaque é aquela que tem uma letra diferente, ou ela está em grito. Na letra B, você vai dizer se ela se refere, ela quem, esta palavra, uma ou mais pessoas. E na letra C, você vai marcar um X no quadril de plural ou singular. Então, para a galerinha que está respondendo agora, é só prestar atenção, porque o exercício é muito fácil. Vocês vão transcrever a palavra que ainda está aqui na letra A. Vão dizer para mim na letra B, se essa palavra se refere a uma ou mais pessoas. E na letra C, você vai marcar um X no plural ou no singular dessa palavra. Lembrando que a palavrinha já está em destaque dentro do quadrinho. Enquanto isso, a galerinha que estiver já ok, não coloca a resposta no chat, porque senão quem estiver respondendo aí, vai tirar a atenção do caderno e vai prestar atenção lá no chat. Enquanto isso, eu acho que a letra A, eu tenho certeza que já deu tempo para todo mundo. Pronto, então, a letra A nós já podemos corrigir, porque não tem nem como errar a letra A, né, galerinha? Vamos ver, então, a letra A. Respontadas. Reparem aqui, ó, ela está em negrito, letra maiúscula, né, porque nós estamos iniciando a resposta. Lembrando das aspas, tia, eu não coloquei aspas, eu fiz em casa, mas não coloquei. Aí você vai acrescentar as aspas agora. Quando nós estudamos sinais de pontuação, as aspas foram vistas para duas situações. Uma, para mostrar fala, né, citação de alguém dentro de um texto, ou também para destacar algo. Então, no nosso caso aqui, não está relacionado à fala, e sim ao destaque em relação à palavra que nós estamos usando aqui na resposta. Ok? Se na letra A a palavra está escrita assim, ó, responsáveis. Olha o som. Responsáveis. A letra B, eu também acho que todo mundo já conseguiu responder. Ela se refere a uma ou mais pessoas, a galerinha colocando lá no chat para a tia Alessandra. Isso aí, ó, não tem assim como errar esse exercício, porque está muito simples de compreender. Deixa eu ver aqui se alguém colocou respostas diferentes. Não, ó, todo mundo fera. Mais de uma pessoa. Porque, olhem só, olha como que a palavra está escrita aqui no final, ó. Responsáveis. Então, ela se refere a mais de uma pessoa. E aí, a letra C ficou fácil demais. Mas, galerinha, colocando aqui do lado para a tia Alessandra a resposta. Plural ou singular? Claro que só pode ser plural. Olha aqui, ó. Responsáveis. Olha a terminação, ó. E e S. Aquela terminação que nós estudamos lá na segunda-feira. Agora, presta atenção. A tia Alessandra vai falar uma palavra aqui. Aliás, eu vou dar exemplos de duas. Que vocês conhecem muito bem e que termina com a letra S. Porém, não significam que essas duas palavras estejam no plural. A palavra ônibus e a palavra lápis. Quando eu falo ônibus e falo lápis, eu não sei se é singular ou plural. Por quê? As duas terminam com S. Então, eu tenho que trazer outra referência ali para indicar para quem estiver lendo ou ouvindo se é singular ou plural. Por exemplo, o lápis caiu no chão. Lápis, nesse exemplo, está no singular ou está no plural? Colocando a resposta ali do ladinho para a tia. Vou repetir. O lápis caiu no chão. Isso aí. Singular. Por que vocês descobriram que estava no singular? Por causa do ou que a tia Alessandra colocou na frente. Agora, olha esse outro exemplo. Os ônibus estão na garagem. E agora? Plural ou singular? Isso aí, galerinha. Plural, porque na frente de ônibus, nós usamos os e os é plural. Ou é singular e os é artigo. Ok? Todo mundo sinalizando com certinho aqui. Cada resposta, letra A, letra B e letra C, que eu tenho certeza que o quarto ano acertou tudo. Essa turma é uma turma bastante inteligente. E agora, olha só. Quem já fez o mesmo esquema, hein? Espera. E quem não fez, vai fazendo agora. Nós temos três quadrinhos aí, onde vocês precisam colocar o plural de cada palavra. reparem que cada quadrinho tem uma cor e cada um tem uma terminação. E foi feito um exemplo em cada um para que vocês continuem seguindo a mesma orientação. Nós temos responsável, saudável, estável e flexível. Agora, a palavra responsável no seu plural, responsáveis, que nós acabamos de ver no exercício anterior. O acento continua no A, eu não modifico nada. E o plural de responsável, responsáveis. Vocês vão fazer a mesma coisa agora, quem ainda não fez, para saudável, estável e flexível. Enquanto isso, Tia Alessandra vai continuar lendo e vocês vão responder. E a galera que já fez antes da aula, aguardando. No outro quadrinho, nós temos formal, superficial, geral e sal. Olha o exemplo de formal, formais. Reparem, galerinha, que as terminações estão em negrito. Vocês vão pegar o marca-texto para Tia agora. Quem tiver cores diferentes, vai passar uma cor aqui para mim no ex, outra cor em Ais e outra cor em Óis. Tia, eu só tenho uma cor de marca-texto. Não tem problema. Você passa nos três quadrinhos. Reparem aqui, ó, que vocês vão seguir o modelo. Aqui, a mesma coisa. Reparem que no último quadrinho, nós temos anzol de... E, ó, o que eu tenho que marcar? No que está em negrito, Davi. Lençol, cachecol. E aqui do lado, o plural de anzol, anzóis. Reparem que anzóis, o ó, recebeu um acento. Então, é importante observar esses detalhes, porque vocês vão fazer uma sequência de respostas. Então, marcou aqui, ó, o ex, o ais e o óis. Você vai completar o quadrinho seguindo o modelo. Então, é mamão com açúcar. Ok? Sinaliza para a tia aqui no chat quem já acabou, só para eu saber. Eu gostaria que outras pessoas também colocassem ok, que acabou. Tia Alessandra quer todo mundo aí participando. Ótimo, estou vendo várias pessoas. Aí, responde só uma vez, tá, galerinha? Porque se não ficar repetindo o nome de vocês, aí a tia não consegue ver quem não fez. Isso, ó. Um monte de gente já respondeu. Porque é fácil demais. Ok, então? Isso. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o responsável, responsáveis, pronto. Vamos ver o próximo? Saudáveis. Ó o acento no A, hein? Quem esqueceu de colocar, coloque agora. Porque tem que seguir o exemplo lá do modelo. Fácil, não foi? O de baixo também, ó. Ó, es, tá, vez. A lá o A também com o acento, ó. E flexíveis. A gente já aprendeu esse som no X aqui, hein? Olha aqui o acento no I também. Confira se está tudo ok, se os acentos estão no lugar correto. Tia, eu coloquei o acento em outro lugar. Então, você tem que apagar e colocar no lugar certo. Senão, a sua palavra fica escrita de maneira errada. Isso. Terminou, pode colocar o certinho em tudo. Pode fazer um só aqui do lado, no quadrinho, ou pode fazer um pequenininho ao lado de cada palavra. Aí fica a critério de vocês. Vamos para o segundo quadrinho? Também está muito fácil. Olha só. Repetindo o modelo. Formal. Formais. Parabéns, Estela. Show. Ó, superficiais. Agora não tem acento. A de baixo também, ó, gerais e sais. Olha como que é fácil. É só prestar atenção. E ainda mais que teve uma facilidade grande nesse exercício aí, que tinha um modelo para vocês seguirem. Então, é só prestar atenção. Detalhe, galerinha. Quem colocou letra maiúscula aqui dentro do quadrinho, apague, por favor, e coloque letra minúscula. Bom? Ótimo. Estou vendo um monte de gente aqui falando que acertou tudo, hein? Show, hein, 4A? Vamos para essa coluna agora aqui, ó, para esse quadrinho. Anzol, anzóis. Aí nós vimos que tem um acento no O aqui. Giraçóis vai seguir o mesmo exemplo, ó. Acento no O também, na mesma posição do O de anzóis. Fácil, não tá? Vamos ver o de baixo. Lençóis. Olha lá o acento, ó. No mesmo lugar também. Só seguindo o modelo. E cachê-cóis. Olha lá de novo o acento no O. Fácil, fácil, fácil. Saudáveis, estáveis, flexíveis, superficiais, gerais, sais, girassóis, lençóis e cachê-cóis. Vou dizê-la aqui atrás, ó, tá vibrando porque essa galerinha aqui, ó, tá dizendo que tava fácil, que acertou tudo. E aí o mesmo esqueminha, hein, galera? Colocando o certinho em tudo. Show? Show? Tia vai passar pra próxima atividade. Isso tava fácil demais. Agora, olha só. Lá na página 15, a galerinha aqui já se antecipou fazendo em casa, né, antes da live, vai aguardar pra galerinha aqui estar fazendo agora ter tempo de responder. Mesmo a linha de raciocínio do exercício anterior. Nós temos aí três quadrinhos pra que vocês também façam a mesma coisa. Aí a tia Alessandra vai pedir de novo aquele marca-texto de cor bem bacana. Aí vocês vão passar o marca-texto aqui em els, o cê fica de fora, tá? Só o que está no finalzinho. O is. E aqui, ó, o ex, do terceiro quadrinho. A tia Alessandra vai repetir. Quem tem cor diferente? Exatamente, certo? Nós vamos passar aqui, ó, els, is e ex. Quem não tem, usa o mesmo. E aí a tia Alessandra vai aguardando um pouquinho aí pra galerinha que não respondeu, ir fazendo. E aqui do lado a tia Alessandra vai querer olhar aquela mensagemzinha da galera que já fez. Só ir colocando aqui pra tia Alessandra ver. Quem é que já respondeu? Isso, João, Murilo, mais quem? João Guilherme, a Ana, o Gonçalo, Raicone, Ana Júlia Lopes, a Esté, o Bernardo, a Alanes, a Roberta, Maria de Fátima, Lavinia, Davi, Daniel, Pedro e Estela. Quanta gente já fez, ó, Arthur, Caléfia, Pietra, a Isabela, o Caio. E aí, galerinha? A Bia também, a Beatriz, Júlio, tá ok, então? A tia Alessandra pode corrigir já o quadrinho de céu? Dá um ok do lado pra tia. Se tá tudo certinho aí, se a tia pode fazer. Ótimo, então. Vamos lá. Céu, céus. Réu, réus. Ó, o acento continua aqui, não tira. Troféus, não existem troféus, por favor. Chapéus, ó. E não chapéus, pelo amor de Deus. Eu também, muito, Esté. Obrigada, querido. Então, olhem só. Réus, troféus e chapéus. Não existem troféus e nem chapéus. Se você falar que ganhou troféus, você não ganhou nada. E se você falar que ganhou chapéus, o seu chapéu está também com um monte de defeitos de fabricação. Então, ó, réus, troféus e chapéus. Certinho do lado. Vamos pro segundo. Fácil também, hein? Barris, cantis e canis. O L tem que desaparecer pra o S vir pro lugar dele. E aí, show? Todo mundo? Ok? Segundo quadrinho, fácil demais. E o último, olha só. Projetéis. Ó, atenção pra esse quadrinho aqui. Reparem que em projétil, o acento estava aqui no E do G. Estão vendo? Agora, no Projetéis. Olha onde está o acento. No E do T. Observe aí no livro de vocês, se vocês colocaram um acento aqui. Porque em fósseis, o acento continua aqui no O. Continuando. Perfez. A mesma coisa, ó. Vão seguindo aí pra vocês acompanharem. Ok? Estou aguardando aí pra ver se a galerinha está antenada. E réptil, répteis. Gente, presta atenção aqui, ó. Aqui, na hora de salvar, aconteceu um probleminha aqui, ó. O acento é aqui, tá? No E mesmo, de Projet, Per e no Ré. Vou tirar aqui, deixa eu voltar aqui. Na animação, calma. Na animação aqui, ó. Ó, Férteis. O acento continua no E. Ótimo, Davi. Parabéns. E répteis também continua no E. Ok? Tudo certo? Então, vamos lá. Lá na página 15, ainda nós temos aí, ó. Ligue os pares e descubra algumas exceções para as regras apresentadas. Muito fácil fazer a ligação desses pares aí. Mal e cônsul. Simplesmente é só olhar para o outro lado que nós vamos fazer aí, então, a ligação desses pares. Mal só pode ser com males e cônsul com cônsules. Difícil demais, né? A tia tinha mostrado, mas tinha gente que não tinha respondido. E outro, ó. Esse exercício aqui não tinha nem como errar. Era só prestar atenção aqui desse lado esquerdo e ligar do lado direito. Ok? Podemos continuar, então? Esse exercício aqui não tinha nem o que tinha acontecido, né? De erro aqui, né? Vamos lá, então. Agora, na página 16, nós temos o guia alimentar. Nós já vimos isso lá na pochila. E aqui, esse guia, ele vai trazer 10 passos para uma alimentação saudável. E aqui, então, vem explicando, né? Passo a passo, o que uma pessoa deve fazer para ter uma alimentação saudável. Lá na pochila, nós analisamos gráficos com alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis. E nós já vimos também que tudo que eu consumo em excesso pode me fazer mal. Principalmente os alimentos não saudáveis. Mesmo que eu coma, por exemplo, a batata frita. Eu adoro batata frita. Você pode comer de vez em quando. Agora, todos os dias, no almoço, no jantar, tem gente que quer um café da manhã, no lanche e à noite. Imaginem só, daqui a pouco você está parecendo uma batata ambulante andando pela rua. De tanta batata frita que você come. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar obeso, vai ter problema, pressão alta. As pessoas vão olhar para você e não vão saber se você é uma pessoa, se você é uma batata. E aí, vai complicar tudo. Ok? Então, nós temos, então, 10 passos aqui para uma alimentação saudável. E aí, a pergunta simples. Qual é a finalidade? O que é finalidade? Para que o texto foi escrito? Então, quando eu leio um texto, qual é a finalidade daquilo ali? O que ele traz ali de importante para que eu possa, então, estar entendendo o contexto? Tenho certeza que todo mundo também já respondeu o exercício 13 e não tenho dúvida nenhuma de que vocês erraram. Posso corrigir o 13 ou tem alguém ainda com dúvida? Que ainda precisa de um tempinho para responder? É isso aí, Ju. Ok, então. A gente vai dar um tempinho para quem está ainda respondendo. O que é fácil, fácil, esse daqui. Ok? Todo mundo está respondendo aí? Ok? Então, vamos lá. Prestem atenção aqui, ó. Orientar as pessoas sobre a importância de se ter uma alimentação saudável e incentivá-las a incorporar hábitos saudáveis em sua rotina. Tia, eu escrevi de um outro jeito, com palavras diferentes, mas é a mesma coisa que você acabou de falar. Não tem problema. O objetivo do texto aqui, então, é orientar as pessoas. Em relação a quê? A importância de ter uma alimentação saudável. E, claro, incentivá-las ali o tempo todo a fazer isso daí, né? Que não é fácil você deixar de comer, às vezes, um hambúrguer, deixar de comer uma frita, um cachorro quente, aquele sorvete que vai frio. Então, o principal do texto é orientar as pessoas sobre a importância de se ter uma alimentação saudável e incentivá-las a incorporar hábitos saudáveis em sua rotina. Ok a resposta para todo mundo? Vou esperar um minutinho. Enquanto isso, você... Tia! Volte aí, qual é a resposta de vocês? Oi, quem está falando? Eu, Luciele. Oi. Eu não escrevi igual o seu. Sim, mas foi o que a tia Alessandra disse. Se a sua resposta tem o mesmo sentido, não tem problema. Dentro da sua resposta, tem que aparecer o seu dedo. Entendeu? Essa orientação sobre a importância de alimentação saudável. Então, observem o que vocês estão escrevendo para que vocês vejam aí se está parecido com o da tia Alessandra. Se tiver alguém que quiser colocar aqui alguma coisa do lado da resposta, aí pode falar. Porque, às vezes, quando vocês falam, dá um pouquinho de interferência e aí vocês não conseguem ouvir direito. É só colocar aqui do lado que a tia vai visualizando. Pronto? Também está certo. Tia! Tia! Então, pessoal, vimos qual é a finalidade desse guia alimentar. Nós vamos, então, para a página 17. Observe o prazo a seguir, que é a combinação dos passos 3, 4 e 5 do guia alimentar. Lembrando que o nosso guia alimentar, ele tem 10 passos a serem seguidos. Segundo o texto, por que devemos comer arroz e feijão todos os dias? Eu tenho que olhar lá no guia para entender o porquê que é importante alimentarmos com arroz e feijão todos os dias. Enquanto a galerinha ainda está conferindo a 13, se tem alguém ainda que está respondendo o próximo exercício, vai fazendo isso. E quem já terminou, aguarda um pouquinho enquanto os colegas estão se organizando. E lembrando, mais uma vez, que vocês terão acesso depois também aos exercícios. Então, não precisa ficar preocupado, com medo de ficar sem atividade respondida, não. Tá bom? Vamos lá, então. Ok, então. Pode, coloca aqui do lado que a tia lê. Não tem problema, não. Enquanto o I, temos lá 10 passos sobre a combinação desses alimentos. E aí nós temos os passos 3, 4 e 5 do guia alimentar. Lá no nosso guia, segundo ele, por que nós devemos comer arroz e feijão todos os dias? Porque é uma combinação completa e muito saudável de proteínas. Então, ou seja, lá no guia ele fala que o arroz e o feijão combinam muito bem. E ele é extremamente, tanto um quanto o outro, saudável. Então, quem colocou que são alimentos saudáveis, também está ok. Que é uma alimentação completa e é muito saudável. Tem formas aí de vocês responderem. Só que não pode deixar de explicar que é uma alimentação saudável e completa. Tia, eu não coloquei proteínas. Eu coloquei só que é uma alimentação completa e saudável. Também não tem problema. O importante é que fique claro que o arroz e o feijão são importantes na nossa alimentação. Por isso que na pergunta diz, por que nós devemos comer arroz e feijão todos os dias? Enquanto a galerinha está conferindo a letra A, eu vou lendo a letra B. Além da escolha dos alimentos, que outros cuidados devemos adotar, assinale as alternativas corretas segundo tudo. Fazer apenas três refeições diárias, beber pelo menos dois litros de água por dia, consumir refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra da alimentação, diminuir a quantidade de sal ou praticar no mínimo 30 minutos de atividades físicas diariamente. Super fácil também. Qual que vocês deveriam marcar na letra B? Vamos lá? Beber pelo menos dois litros de água por dia. Diminuir a quantidade de sal, porque sal em excesso faz mal à saúde. Vamos ver se tem mais alguma? E praticar no mínimo 30 minutos de atividades físicas diariamente. Isso ajuda a mantermos a nossa mente, o nosso corpo saudável, evitando alguns problemas. Então é a segunda, a quarta e a quinta. Ou a segunda, o segundo quadrinho aqui, a penúltima e a última. Isso, tipo correr, é uma atividade física muito importante. Bom, ok? Então, espero que aqui já esteja ok para todo mundo com a correção, dando aquele certinho bacana ao lado. E vamos lá. Esse exercício aqui, da página 17, a letra C, ele é pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês vão destacar as imagens, quem já fez, da cana, quem não fez, vai ouvir agora. Vocês vão destacar as imagens, o material de apoio, e vão escolher os alimentos para montar um prato saudável, de acordo com o guia alimentar. Então, você vai olhar lá, o que o guia falou que é bacana, que é bom para a sua saúde. E aí, você vai escolher alimentos, lado material de apoio, e vai montar nesse espaço aqui, um prato saudável. O que é um prato saudável? Com alimentos que fazem bem à saúde. E aí, vocês irão colocar nesse espaço aqui, então, essa montagem que vocês irão fazer do prato saudável. Ok? Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira aula. Sim, João, tem que fazer para deixar a atividade completa. Bom? Aí, nós encerramos, então, a nossa primeira aula, com a correção até a página 17. 17. 17. 17.